Alfredo volta ao vivo aqui! Alfredo! Alfredo! Fala com nós aqui! Olha só, meu querido, que história é essa de que a PRF apreendeu um avião? Eu nem sabia que a PRF fazia ronda no espaço aéreo brasileiro. Que história é essa? É, Rúdio, parece história de pescador, uma história estranha, mas a PRF do Mato Grosso do Sul apreendeu um avião. E não foi por excesso de velocidade, não. O avião que pertenceu à extinta empresa Rio Sul, e estava no estado do Paraná, num aeroporto de Campo Largo, foi arrematado por uma empresa do Mato Grosso. E este avião, essa carcaça do avião 727 Boeing, estava sendo levado de carreta para o estado do Mato Grosso. Mas ao entrar no estado do Mato Grosso do Sul, os policiais rodoviários estranharam o tamanho e pararam o veículo. Ao checarem a documentação, estava tudo certo. Mas durante uma medição, foi constatado que o veículo estava com excesso de tamanho. A carga estava passando, acredita, acredita, estava passando 70 centímetros do informado à agência reguladora. Aí o caminhão teve que ficar apreendido, o motorista ligou para a empresa, que teve que correr atrás da papelada e informar que o avião estava com esse excesso de tamanho. E teve que contratar também uma empresa de batedores para acompanhar a carga até a cidade Mato Grosso, onde esse avião vai passar por reforma e vai servir como ponto turístico. com o hood.